Fala pessoal! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. Se você quer ficar ligado no mundo das criptomoedas já se inscreve aqui abaixo e ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Em 2020, o token ERC-20 Shiba Inu, SHIB, foi criado como uma paródia de outra criptomoeda de renome, Dogecoin, Doge. Apesar dos fundamentos da plataforma, ela foi modificada, uma plataforma DEX e uma plataforma Metaverse foram introduzidas e está indo rapidamente para a queima de tokens para posicionamento de longo prazo. Os designers de Shiba Inu desenvolveram uma série de estratégias para ajudar o que começou como um simples token de meme a ganhar força como uma empresa mais substancial depois de ser bem conhecido durante o mercado em alta de 2021. Shibverse, o metaverso do Memecu em Shiba Inu, atuará como um hub para usuários do token digital e pode conter jogos, territórios virtuais e tokens não fungíveis, NFTS. Em sua explicação sobre o metaverso, o desenvolvedor Eric M chama o próprio metaverso do ecossistema Shiba Inu, estabelecendo um ponto onde nossa comunidade, tokens, jogo, ShibaSwap e muito mais se unirão. O futuro do Shibverse. Ele será hospedado no Shib.ioi e oferecerá 100.595 terrenos para a compra. Haverá muitas ruas que representam muitos dos nomes ligados à comunidade Shiba no mapa. Através de um procedimento de renomeação semelhante às queimaduras do Shiboshi NFT, a área do metaverso também contribuirá para a queima do Shib. Os detentores do Shiboshi NFT terão acesso a um local especial. Esta área é conhecida como zona Shiboshi. O token também está sendo usado para pagamentos com mais regularidade, e um número crescente de empresas está fazendo isso. É uma das criptomoedas mais populares e intrigantes do momento. Quando partiu em sua jornada, havia 4 4 trilhões de fichas, mas mais da metade delas já foram queimadas. Espera-se que Shiba Inu, Shib, atinja 0,0001 dólares no mercado de criptomoedas em 2022 após Inverno Cripto. Espera-se que o preço suba para 0,00015 dólares em 2023 e 0,0002 dólares em 2025. Embora o ecossistema dessa moeda ainda esteja evoluindo, o desempenho deste ano certamente melhorará. Muito obrigado por assistir até aqui! Não esqueça de deixar o seu like e comentar qual a sua criptomoeda favorita. Nos vemos no próximo vídeo!